História da cidade de Coelho Neto Maranhão Histórico segundo alguns historiadores, o povoamento prendeu-se a um agrupamento em torno de uma feitoria, na margem do rio Paranaíba, denominada Curralzinho. Cearense e piauienses fugindo das secas, usaram o Parnaíba como via de acesso, e assim ajudaram o desbravamento da região, buscando na lavoura e extrativismo vegetal, meios de subsistência. Sucessivas mudanças de sede teve o município até que, em 1914, fixou-se no local atual, com a denominação de Curralinho. A partir de 1934 teve o topônimo alterado para Coelho Neto. O município que durante muito tempo permaneceu estacionário, na década de 1960-70 tomou grande impulso, com a inauguração de um complexo industrial, onde se destacavam as produções de celulose, açúcar e álcool. O topônimo foi homenagem ao ilustre brasileiro Coelho Neto, maranhense de Caxias, prosador, jornalista, escritor, professor, romancista, orador, poeta, teatrólogo e político. Ocupou na Academia Brasileira de Letras, de que foi presidente, a cadeira N2, e foi patrono da DN24, da Academia Maranhense de Letras. Gentílico, Coelho Netense Formação Administrativa Distrito criado com a denominação de Curralinho, pela Lei Provincial N. 1092, de 17 de julho de 1874, subordinado à Vila de Brejo. Elevado à categoria de município com a denominação de Curralinho, pela Lei Estadual N. 667, de 28 de abril de 1914, desmembrado de Buriti. Sede no antigo Distrito de Curralinho. Constituído do Distrito Sede. Instalado em 8 de outubro de 1915. Pelo Decreto Estadual N. 75, de 22 de abril de 1931, o município é extinto, sendo seu território anexado ao município de Buriti. Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Curralinho, pelo Decreto Estadual N. 121, de 12 de junho de 1931. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do Distrito Sede. Pelo Decreto Estadual N. 746, de 22 de dezembro de 1934, o município de Curralinho passou a denominar-se Cílio Neto. Em divisões territoriais datadas de 31, XIR, 1936 e 31, XIR, 1937, o município é constituído do Distrito Sede. No quadro fixado para vigorará no período de 1944-1948, o município é constituído do Distrito Sede. Em divisão territorial datada de 1, VI, 1960, o município é constituído do Distrito Sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. Legenda Adriana Zanotto